Fala rapaziada, André Sagatti na área e hoje realmente é um micro review, micro, são essas figurinhas, né, minúsculas É uma linha micro realmente, já tem outros personagens, até o Otmos Prime e etc E cara, eles dizem, né, os menores, né, os menores do mundo Então tá aqui, ó, World's Malest, Super Impulse, é o nome da empresa, eu vou mostrar pra vocês certinho Caixinho Blitz, então hoje é o review desses carinhas aí, mora lá Cara, vou pôr esses bichinhos de lado aqui Eu vou mostrar um blister, né, eles vêm dentro dessas caixinhas que vêm dentro de um blister Que obviamente o blister eu vou jogar fora, tá aqui, ó Então tá aqui, Masters of the Universe, esse blister no caso é o do He-Man Então ele vem com o desenho dele aqui em cima, World's Malest Então tá ali, ó, Masters of the Universe E a parte de trás ali, né, eles mostram as figurinhas já lançadas Que é o He-Man, a Tila, o Esqueleto e o Gato Guerreiro Tá, então essa é a caixinha do He-Man Todas as caixinhas são iguais, tá O que muda é o desenho do personagem que tá em cima e na frente Então tá aqui, ó, do Gato Guerreiro, ó, tem o Gato Guerreiro ali embaixo Battle Cat Tá, então o que muda é isso E a parte de trás não, aí já é igual, é a caixinha do He-Man E as outras figuras Então tá aqui o blisterzinho do Battle Cat Blisterzinho do Esqueleto Blisterzinho da Tila Poderia lançar um mini castelinho, né, nessa pegada, não sei se vem Mas tá ali, então vem esse blister Agora eu vou, o que interessa mesmo, o blister vai pro lixo Já as figurinhas, né, e as caixinhas eu vou guardar E são elas que eu vou mostrar pra vocês agora Tá aqui, ó, eles vêm nessa mini caixinha Essa, no caso, é do Battle Cat Ela é única, diferente, justamente por conta do tamanho da figura É até ruim fazer o review A lente, a minha lente, pelo menos, não capta tão bem Essas figurinhas tão pequenas Mas vou tentar e mostrar aí pra vocês Então vem a caixinha Antes de mais nada, encontrei na BBTS, tá, essas figuras Paguei 24 dólares, tá E mandei naquele frete que não tem rastreamento pra cá Foi um risco, mas eu não quis pagar um frete Que fosse mais caro que essas merdinhas aí Então tá aqui, ó, a caixinha dela Certo? Tá ali ele, o Battle Cat, o He-Man É uma caixinha de acrílico Em cima, Battle Cat Lateral E a parte de trás, o gato, né, as outras figuras Ó, eu comentei do castelo, ó, ele é até o fundo ali Tem o castelo no fundo, então Há uma esperança, né De vir o castelo na coleção Micro Action Figures Então essa é a caixinha do Gato Guerreiro Ó o blisterzinho do esqueleto Olha que bacana Tem a figurinha ali dentro Cara, que da hora Vocês não tem noção do tamanho disso Vou mostrar depois um comparativo pra vocês Ali atrás as outras figuras e a caixinha E o bacana é que vocês não precisam regaçar o blister pra abrir Tem uma portinha aqui atrás, ó Então você abre aqui, ó Ó, ele abre e dá pra você retirar a figurinha por aqui Sem regaçar o blisterzinho Caixinha do He-Man, mesma merda Tá ali o He-Man na frente Na parte de trás, a portinha, né Pra tirar a micro figura dali Caixinha da Tila, mesmíssima bosta Tá ali Tila Ela na frente, a Tila lateralmente ali E a portinha pra você retirar a figura Tá Eu vou soltar todas aqui E já volto aí com o review Tá maluco Libertei tudo Tudo Mas mano Tem umas armas ridículas de pequena, véi Se você perder, você não acha nunca mais Eu vou começar pela Tila Cara O tamanhozinho disso Ó, a câmera mal pega, véi Obviamente Que pra parar em pé é um parto, né Então eles vêm com umas basezinhas de acrílico, ó Que tem um pininho Pra você colocar embaixo do pé deles Nossa senhora Cara, não é pra mim Que já não enxergo bosta nenhuma Enxergar um pininho Embaixo do pé De uma figurinha desse tamanho Você tá maluco, mano Consegui Cara Que trampo, ó Consegui Coloquei ali o pininho Então tá ali a Tila Em pé Ela vem com um cajadinho de cobra dela Tá Olha Mal dá pra mostrar Mas é um cajadinho Tem uma cobrinha naje ali na ponta A mão dela tem um buraquinho Que também não deve tá dando pra ver porra nenhuma aí no vídeo Tá E você encaixa É igual você passar Linha, né Em agulha, velho Tão pequeno que é Mas você encaixa Ali na mãozinha dela E cara Pelo tamanho da figura Tem uns detalhezinhos que impressionam De verdade Ó Passei ali o cajado O escudinho Cara, é minúsculo O negocinho ali Que você prende no braço dela O escudo Acho que nem vai dar pra mostrar Mas tá aqui, ó Minúsculo, minúsculo, minúsculo Você prende ali no bracinho dela Prenderei E ela tá na pose clássica, né Quem teve a Tila Vintage Lembra que ela vinha com essa mãozinha Uma mão espalmada, né E outra mãozinha Ali pra segurar Então tá aqui, ó Ó Tá ali Ela, o cajado ali Cetro, né E o escudo E o bacana é que a cobra Sai, né Esse traje de cobra Que ela tem aqui Assim como a Vintage Ele sai E revela aí a figura Ó Caralho É muito pequeno Muito pequeno Cara, que dificuldade De gravar até o review Né Por conta do tamanho dessa merda São minúsculos Ó Então tá ali A mini tilinha O esqueletinho Mano, é a mesma coisa, velho E eles têm Todos têm a mesma articulação, tá O bracinho gira, ó Deixa eu ver se na perna Tem alguma articulação A perna não tem Aí tem uma articulaçãozinha Mequetrefe na cintura E na cabeça, tá É o que tem de articulação Essas tranqueirinhas aqui A basezinha de acrílico Que eu vou colocar já Caralho Você tá maluco Isso aí não existe Não existe, mano Colocar um Puta É pequeno demais Mas tá aqui, ó Esqueletinho Na base Olha aí o tamanzinho dele Ele vem com cedro Da macumba, né Ó a cabeça de bode Mano, quero ver me mostrar isso Ó a cabecinha de bode Igualzinho Era o vintage, né O grandão Ele vem com a espada, né A espada roxa A característica Que seria a meia espada aí Olha Também minúscula E assim como o He-Man Vem com uma faquinha, velho Não entendi nada Dessa faquinha aqui Ó Olha isso Vem com essa faquinha Minúscula Perdeu Já era Você não acha nunca mais Então ele vem com essas arminhas Eu vou colocar o Cajado aqui na mão dele Cedro mágico Esqueleto Nossa senhora Vê se dá pra pegar o rostinho dele aí Ai, essa gata Tá mal pintada Porra, mãe Quero ver pintar decentemente Isso aqui Você tá maluco Tá aí, ó E o He-Man He-Man tá bacana, tá A única coisa que eu acho Que poderiam ter melhorado Esse colete, velho De fundo era maior Olha o tamanho que ficou o colete Pro bicho Já que fez Alcançou um nível tão Minúsculo assim Poderia ter tentado Fazer um colete um pouquinho menor Ficou muito grande E aí são as mesmas articulações Que eu mostrei no esqueleto O tamanzinho dele As costas Muito perfeitinho Mostrei as costas do esqueleto Lembra muito o coletinho vintage E as armas do He-Man É o escudo Que vocês estão vendo ali No bracinho dele Que eu coloquei já Certo? Tá ali A espada dele Que é muito difícil Mostrar pelo tamanho Mas tá aqui, ó Talvez eu sei, ó Bem brilhante E a faquinha minúscula Igual do esqueleto Você tá louco? Como que mostra isso No vídeo, velho? Aqui, ó Tá? Essas são as arminhas Ah, e o machado, né? Que o meu, no caso Eu deixei com o machado Na mão dele Muito da hora Ó, o machadinho Dá até pra prender aqui atrás Olha que louco Ele vem com um buraquinho aqui, ó Atrás do colete, ó Dá pra prender ali o machado E deixar a espada Na mão dele Certo? E agora eu vou mostrar O meu preferido, né? É o preferido Na versão grande E com certeza Não tem como ser diferente É o meu preferido Minúsculo também Gato Guerreiro Cara, ele tá muito Muito similar Ao Gato Guerreiro Da linha Origens, né? Inclusive as articulações São bem parecidas E é o bichinho mais articulado Desses três Desses quatro aí, né? Ó É muito parecido com o gato Bacana Coisa linda Sai o capacete dele Eu não imaginava que saísse Olha que legal Meio borrachado, né? Olha a pinturinha dele Do rosto, né? Esse grafismo Que o Gato Guerreiro tem aí Amarelo e verde Cara, muito legal Muito bacana Muito bem feito Inclusive pelo tamanho, tá? Ó, o cinto é colado A cela, né? Na verdade É colada no gato Não sai Ele tem articulação Aqui no rabo, ó Vai pros lados Todas as perninhas dele Vai pra frente Pra trás E a cabeça Gira É muito bacana No tamanzinho Dessa figura Alcançar Uma pintura Tão bem feita, né? Com um bichinho desse tamanho E articulado As articulações Como eu disse Lembram muito Do Battle Cat Origins É muito parecida Tá? E tá aí, gente Eu vou Deixa eu ver Deixa eu pegar alguma coisa aqui Pra comparar Pra vocês terem uma ideia De tamanho desses bichos Ó Uma pilha Essa é a menor ainda Aquela AA, né? Deixa eu ver se consigo Fazer essa merdinha Parar em pé Não para Essa bosta Já tá estufado O fundo dela Mas, ó Pra vocês terem uma ideia Ele é metade De uma AA Ó as figurinhas Ó o He-Man Esqueleto Olha a pilha Só minúsculos É só tendo em mãos mesmo Pra vocês saberem O tamanho que é Essas Essas carinhas aí E é isso aí, rapaziada Foi um reviewzinho rápido Mostrar essa linha Muita gente não conhecia Eu acabei postando No Instagram E, pô O pessoal ficou curioso Pra caralho Da linha e tal Então eu peguei na BBTS Já tá esgotado lá Então provavelmente Vai ter neb Alguma coisa assim E aí tá ali Os menores motos do mundo Será que vocês tenham gostado Do review Quem puder deixar o like Inscreção no canal Ficaria muito grato Fico por aqui Fiquem com Deus Até o próximo Fiquem com Deus